A fila começou bem cedo. Teve gente que chegou ainda de madrugada por volta das 4 horas para garantir a dose. Resultado, uma enorme fila já havia sido formada quando as doses começaram a ser aplicadas. Agora são 9h30 da manhã do domingo e as informações que nos chegam é que a fila de familiares trazendo os idosos para vacinação aqui no Drive-Thru chega lá na abaixada na Tocantins. Tem todo esse percurso e que vai até o bairro Pinheiros, sobe a tapir e lá em cima, no início da Goianazes, a gente percebe a enormidade desta fila. São familiares trazendo os idosos para garantir a dose contra o novo coronavírus. Foram distribuídas senhas, mas ainda antes das 10h elas terminaram. Quem não conseguiu teve que ir para casa. Várias equipes do setor de saúde estiveram no mercado do produtor para aplicar as doses. Havia vacina suficiente para 500 pessoas, volume bem abaixo da procura e do público estimado, que é de 1.500 pessoas em Pato Branco acima de 80 anos. A gente recebe doses de maneira fracionada, poucas doses para um quantitativo maior de pessoas cadastradas. Então nós já esperávamos, mas a gente se organizou no sentido de realizar a entrega de senhas justamente para que pessoas que não consigam essa senha, que não fiquem na fila desnecessariamente. Então essas pessoas já foram liberadas para voltar aos seus domicílios e aguardar a nova remessa de doses. Essa foi a primeira dose, a segunda será em maio. Nós estamos realizando hoje a vacina da Oxford, que é a AstraZeneca. Ela tem um intervalo de 12 semanas. Então nós estamos agendando as pessoas que vieram realizar a dose 1 hoje para o dia 22 de maio ser realizada a dose 2. Nós faremos o anúncio dos locais, vamos possibilitar horários mais estendidos para que não tenha esse grande fluxo de pessoas e pessoas na fila para receber a dose 2. Para os idosos, a vacina é garantia de mais vida, de mais qualidade de vida e ainda mais, da preservação da vida. Tentamos viver mais, né? É bom viver, né? É bom viver, meio sofrido, mas é bom. A vacina agora fica melhor? Fica melhor. Eu tenho medo mesmo. E qual vacina agora? A gente fica igual, com um pouco de medo, mas um pouco de certa passa, né? Mais segura? Mais segura. É uma maravilha, viu? A gente estava esperando com muita ansiedade, né? Hoje é bom demais. Sente-se protegido? Sim. Agora é voltar para a segunda dose? Se Deus quiser. Fui maravilhoso, esperando, né? Como é que a senhora se sente agora? Ah, muito contente, muito bom, muito bem. A senhora tem medo dessa doença? Não. Mas vacinada é melhor, né? É melhor. Está louco do bom, fazia dia que estava esperando. É? Está beleza? Está protegida agora? Imagina, carcula que sim. Muita faceira, desde ontem gritando, viva que vou me vacinar. Graças a Deus que essa pandemia vai passar, pelo amor de Deus, chega, né? A senhora está mais segura agora? Agora sim. Aham, claro. Mais segura, porque, meu Deus, é muito triste ver os parentes, os amigos, todo mundo morrendo e a gente ali na fila, mas está louco. Tem que morrer um dia, mas quanto mais demorar, melhor, né? Melhor. Agora, e a vida é muito boa, não dá para morrer já. A senhora está protegida agora? Agora sim, graças a Deus. Muito bem. Presente no Drive, Tru, a secretária de Saúde falou da preocupação com o momento. Sistema de saúde esgotado. Diante do quadro, cuidado é essencial. Além da vacinação, né, que infelizmente a gente não vai conseguir completar o nosso público-alvo dessa etapa, é continuar se cuidando, né, Ari? Não tem o que fazer. As pessoas têm que entender que o processo é esse. E se não fizermos isso, você vê nossas UTIs lotadas, leitos da enfermaria quase lotados, enfim, não tem o que fazer. É se cuidar e usar máscara, lavar a mão e ficar em casa. Também acompanhou a vacinação o coordenador da 7ª Regional de Saúde, Anderson Nezelo. O vírus presente em Pato Branco é diferente da primeira onda. Deve ser a variante. Provoca consequências bem mais graves. O perfil das pessoas que estão indo para o hospital é totalmente diferente da que nós tínhamos. As pessoas pouco iam para a enfermaria e as que iam, se voltavam, não precisavam da UTI. Hoje, o que nós observamos é que estão indo direto para a UTI. E quem estava na enfermaria precisa da UTI todos entubados. Então, é um cenário aterrorizador. Nós precisamos manter esse cuidado. As pessoas têm que entender que é um momento delicado e que com a vinda da vacina, como está acontecendo agora, quero crer e tenho esperança que esse mês de março vai ser um mês diferencial no sentido de que muitos lotes virão e a gente poderá, então, avançar para as outras categorias. E aí